E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade e eu vim trazer um vídeo diferente. Um amigo meu deixou hoje, o Lombard, deixou comigo dois controles de Xbox 360 dos mais nojentos que eu já vi na minha vida. Tipo, eles estavam tudo amarelado, sujo. Juro, muito, muito, muito nojento. Então já não basta o coronavírus, ainda vem com uma gosma, sei lá. Aí eu peguei o primeiro, né? Eles não estão funcionando, né? O ponto é que eles não estavam ligando, não estão funcionando. E aí eu peguei pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa, limpar, testar. Aí eu comecei a abrir, na verdade eu comecei a limpar. Peguei álcool e uns algodões e fiquei lá limpando, limpando, limpando. Começou já a sair bem uma sujeira. Ó, limpei ao redor dos botões, nas cavidades o máximo que deu. Aí quando eu tava minimamente limpo, sabe? Eu limpei todo o controle com álcool, aquele álcool que é praticamente 100% de álcool. Depois que já tava razoavelmente limpo, aí eu decidi... Aí eu comecei a desmontar ele. Eu peguei uma chave de fenda, não é uma chave de fenda aquela em cruz, uma Philips, não é uma chave de fenda comum. Ela é daquelas que você compra nesses kitzinhos de arrumar celular, coisa do tipo. Ela é meio que uma cestavada, né? Tipo, ela é uma estrelinha dentro do formato. Aí são seis parafusos, eu comecei a tirar seis parafusos e eu peguei aquelas ferramentas de plástico, que é tipo uma espatulazinha. Aí comecei a cavucar nas dobras e empurrar, empurrar, empurrar. E eu fiquei um tempão fazendo isso. Tipo, eu forçava, ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá, forçava aqui, forçava ali. Chegou uma hora que eu coloquei três chaves, uma em cada canto pra ver se abria e não tava indo de jeito nenhum. Eu percebi que tinha alguma coisa muito errada, porque não era pra ser tão difícil. Aí eu vi um tutorial e aí eu vi que, na verdade, tem uma sétima chave, um sétimo parafuso, que ele fica no pedaço do encaixe da bateria, de trás de um adesivo. Eu não tinha como ver, não, não sabia que tava lá. Aí eu tirei e abriu, tipo, na hora, super rápido. Por dentro ele também tava meio nojento, tipo, tava cheio da mesma sujeira que tava do lado de fora. E aí dava pra ver um pouco de poeira, um pouco de sujeirinha, então eu peguei uns cotonetes com álcool e eu fui passando nos contatos com bastante cuidado. E só álcool o mais puro possível, assim, tipo, pra ter o mínimo de água pra não estragar com o tempo, né? Pra não enferrujar. Então eu peguei, fui passando o cotonete, desmontei todos os botões que tinha, tudo que tinha interno, tirei os analógicos, o plástico dos analógicos. Tirei as borrachinhas do contato, né, que faz o contato com a placa. Aí peguei, fui passando o cotonete com cuidado, passei nos contatos, passei aqui, passei nas soldas. Com bastante cuidado, um, pra não soltar o fiapo do cotonete e pra não estragar nada, né? Não cortar nenhum fio, não forçar nenhuma peça, nem nada do tipo. Aproveitei porque os gatilhos, eles estão meio que conectados na placa, eles são bem mais difíceis de tirar. Então eu simplesmente peguei o álcool e aproveitei pra limpar a sujeira também. Com tudo desmontado, eu peguei todas as peças que eram só plástico, que não tinham nada de ferro, nada de metal, e coloquei num balde de água morna com detergente. Eu peguei tudo, coloquei junto, coloquei na água morna, coloquei, tipo, detergente normal de cozinha, ou menos agressivo que você tiver, se for sabonete líquido pode ser também. Aí peguei uma escova e fiquei lá, tipo, escovando, até sair, tipo, tinha muita sujeira, muita sujeira. Aí eu fui escovando, 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 peguei uns cotonetes pros cantos que estavam mais encobertos, e limpei, até que ficasse, sabe, satisfatório, assim. Aí eu deixei secando, deixei numa toalha secando, deixei no sol. Aí com tudo limpo, todos os contatos limpos, o plástico, e lavou bem, tipo assim, deu uma lavada muito boa, tipo, funcionou direitinho, ficou bem melhor. Aí com tudo pronto, chegou a hora de remontar. E aí foi um pouco complicado, porque assim, por exemplo, os motores de vibração, eles são muito pesados, eles ficavam caindo. E os botões também começavam, tipo, pra você juntar as duas metades foi um pouco mais difícil. Como os motorezinhos de vibração estavam meio zoados, eu simplesmente cortei os dois fora. Tipo, não mudou nada, só não tem o sistema de vibração. Mas que pra mim não faz a menor diferença. Aí eu consegui fechar, conectei um packzinho de bateria, e ligou, funcionou. Eu vou testar ainda jogando mesmo, pra ver se deu certo de fato. Não tá só ligando, mas vendo se todos os botões funcionam. E é isso. Aí se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve, compartilha e favorita. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.